Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre uma pergunta que muitos empresários me fazem quando nós estamos nos referindo à precificação. Eu escuto muitos empresários perguntarem qual o melhor preço para o meu produto. E aí a resposta que eu dou é sempre a mesma. O preço é qualquer um. Desde que o seu preço esteja abaixo da percepção de valor que o cliente tem do seu produto. E aqui eu já vou te explicar. Existe uma diferença entre preço e valor percebido. Valor percebido é aquilo que o cliente está disposto a pagar por um produto que tem aquelas características. E preço é aquilo que ele efetivamente tira do bolso. É o valor que está na etiqueta do seu produto. É o que ele vai tirar, o que ele vai fazer de desembolso financeiro, de sacrifício financeiro para pagar pelo produto que você oferece. Existe uma diferença. E aqui, olha, eu vou te dar um exemplo bem interessante. Quem você conhece que pagaria 4 mil reais por um pote de lama? Acho difícil que você, ou eu mesmo, ou qualquer pessoa que conheçamos aí, estivesse disposto a pagar 4 mil reais num pote de lama qualquer. Acontece que em um dos grandes eventos organizados pela organizadora do Rock in Rio, houve uma chuva enorme lá e aquilo virou um lamaçal grande. Mas como era um momento de festa, foi uma grande festa, as pessoas trouxeram grandes recordações daquele evento especificamente, exatamente em razão da chuva e de toda aquela lama que se formou lá. Inclusive diziam que aquele clima remetia as pessoas que estavam ali ao festival de Woodstock, lá nos anos 60, e todo um clima que foi criado em torno dessa história da chuva e do lamaçal. Resultado, a organizadora do evento mandou produzir uma série de potes, todos muito bem decorados. Na verdade, era uma peça decorativa, que você usava lá na sua sala, botava lá no ponto para decorar uma coisa feita realmente com muito bom gosto. Mas o interior daquele pote estava rechado de lama, era apenas lama. Só que a percepção de valor de quem comprava aquilo não era que estava comprando lama, mas sim ele estava comprando uma recordação, ele estava comprando momentos incríveis que ele passou lá, ele estava comprando uma memória, ele estava comprando ali a possibilidade de manter aquela memória acesa, aquela memória viva por muitos anos, lá na estante dele. Era a possibilidade real de ele compartilhar com outras pessoas a experiência que teve ali. Então ele estava comprando experiência, prazer, boas lembranças, era isso que ele estava comprando, ele estava comprando lama. Então, notem que existe uma diferença entre preço e percepção de valor. Qual o preço de um pote de lama? Cara, talvez zero reais, né? O que é que paga um real num pote de lama? É difícil. Quem tem interesse em possuir lama? Então, quer dizer, o preço da lama, por ela mesma, praticamente não existe, porque a demanda pra esse produto seria baixíssima, né? Então, eu acredito que o preço da lama não dá nem pra ser contabilizado, porque não tem demanda pra isso. Mas na hora que você mexe com a percepção de valor do cliente, olha só o que acontece. Pote de lama, quatro mil reais. Olha só, quatro mil reais era o valor da peça lá que você comprava. Só que a percepção de valor de quem comprava isso estava muito acima desses quatro mil reais. O que é que ele estava comprando? Ele estava comprando uma recordação pra toda a vida. Quanto é que vale uma recordação pra toda a vida? Ele estava comprando ali a possibilidade de compartilhar com seus amigos a experiência que ele teve naquele dia festivo lá do Rock in Rio. Quanto é que vale isso? Cara, na percepção de muita gente, essa lembrança, esse valor histórico, essa alegria que ele teve lá, a perpetuação da alegria que ele teve naquele evento lá na estante dele vale muito mais do que quatro reais. Resultado? Todos os potes foram vendidos. Então, isso é que é a diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que efetivamente o cliente paga. Valor é aquilo que ele está disposto a pagar. Então, se você tem aqui um preço e a percepção do cliente está abaixo desse preço, pra ela isso aqui é caro. Então, se o cliente está disposto a pagar 10 e o seu produto é 20, pra esse cliente o seu produto está caro. Agora, se você vai gerando valor, gera valor, gera valor, gera valor, e altera a percepção do cliente pra cá, então, ele passa a ter uma disposição pra pagar 40, e o seu produto é 20, então tá barato. Porque ele está disposto a pagar 40, o seu produto só custa 20. Então, isso aqui é a diferença entre preço e valor. E não interessa qual é o preço que o seu produto vai pro mercado, o importante é quanto valor você consegue gerar pra pessoa que vai consumir, que vai comprar aquele produto. É claro que você precisa respeitar a estrutura de custo, né? Você não pode vender um produto com preço abaixo da sua estrutura de custo. Tem o piso, né? O piso, pra qualquer formação de preço, é o custo. Mas, a partir daí, a lucratividade que você vai ter de margem de ganho, de rentabilidade em cima da venda de cada unidade do seu produto ou do seu serviço, é medida pela capacidade que o seu produto tem de gerar valor para o cliente que vai comprar aquele produto ou serviço, ok? Então, a dica de hoje era essa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você não conhece o meu treinamento de formação de consultores, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá pra conhecer o meu treinamento. E lá eu ensino, através de um passo a passo bem simples, tudo o que você precisa saber pra se tornar consultor empresarial e viver integralmente da consultoria. Por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.